Ele não chamou, então quando ele falou que era junto com ele, eu falei no povo, eu falei no povo, eu não sabia, eu falei no povo, porque é sacanagem, porque parece que arruma pretexto. E aí, beleza? Oi, vizinho! 19 metros. Você que estava lá com os caras lá, pô? Não, não. Não sei, mano, eu vi até o teu aí a perguntar, mano. Eu vi o teu, eu perguntei o que eu fiz, sabe? A gente veio pro balão, era o quê? Acho que era umas 5 horas, eu vi tudinho, mano. Ah, tá. Eu vou delar a 18 metros aí, ó, a estrela do ar. 2 metros de boquinha . Vamos delar a 18 metros. Minha feia, o que foi 5 minutosuellement? Minha feia, parceira lá do nieto. sorry, né? Pan �átal. R Kane, o que ficou lá? Sobua, ele está pintando do útido. Foi, faz parte da? A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Fala! 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 Show, show, show. Tá aí, ó. Capitão de 18 estrelas do ar aí, ó. Diadema. Foi que foi. Na cabeça aí, ó. Estrela do ar, lapidar 18 aí, ó. Estrela do ar! 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 Estrela do ar!